Me deu um bom motivo pra não me matar Simples Cê tá pensando na questão temporária Agora Daqui um ano, daqui dez anos As coisas vão melhorar e cê sabe disso Então vamo brincar também Lulu Vai ser divertido Relaxa Eu tenho minha boa aqui também contra Lulu Vai ser divertido Lulu Duas horas depois Tá rework, esse boneco não tem graça E agora vai ser cem por cento Para minha kiwi Pra nego monodedo como essa Lulu, não jogar com isso Simples Entendido? Entendeu? Esse boneco é um horror Esse boneco Uma mãe com problema no joelho Sabe jogar Balanceado Zoe Zoe tá um lixo O que tá lixo é seu cu, mano Seu cu que tá ruim, mano Esse boneco tá um OP de caralho Oh, sabe o que eu tava lendo hoje, na verdade? Eu não sabia Vocês sabiam que existe cirurgia pra diminuir e aumentar o nariz? Chama rinoplastia Eu não sabia que existia isso Ali, em um certo degrau Eu imagino que sim, mano Que eu sabia intuitivamente Mas é estranho E custa entre 7 a 12 mil reais Sabe? E não pode ser feita no SUS Alguém já sugeriu isso pro Kim Pimenta? Pô, pode ser uma boa Não Yes Uhul 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 Uai Wurf Você jogou no flash E tirei a Tristan da lane Tá ótimo Sem contar que a Tristan nem assistência ganhou Eles ganham a lane bem fácil agora Gente, vocês acham que isso foi ruim Mas não foi, cara Juro por Deus Ó Sério Eles perderam o controle de a wave, mano Yes Uhul 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 Pelo Nick Eu já sei que é mulher E joga de Lu e Jana Olha, eu falei pra vocês Ó O mais previsível do universo, mano Nick De mulher Isso aqui é Nick de mulher, tá? Provavelmente deve postar no grupo Liga pro amorzinho Nem Jana Nem Lulu Nem Soraka História de partida Vamos olhar Falou que era Lulu Que era o que eu ia ver Que tava jogando Tô vendo, hein Ó a pulo da menina E tem nada de machismo nisso não, tá? E eu também não sou streamer burro suficiente Pra ficar queimada com idade Por falar algo sobre mulheres também, tá? Ela acha que eu tenho inteligência emocional forte o suficiente Pra não fazer cagada desse tipo É Mas agora é fato que as mulheres jogam de Lulu e Jana E eu fico puto com isso A maioria Né? Ô mulheres Vamos jogar de Blitzcrank? Pra deixar o jogo mais divertido? Yes! Camille tá fraca Biel do mal E aí E aí E aí E aí Mano, eu espero que alguém tenha clipado E aqueles mod cansado meu, mano Que fica flertando com outros viewers, sabe? Parece que tá num... No chat da wall, sabe? É verdade, mano É mesmo, por isso que de chat de manhã é melhor À noite vem aqueles subs e modos meu, cara, ficar web namorando, sabe? Que enche o saco É verdade, mano Ruxa isso que a gente ganha Ruxa, isso bebês Seis ruxa eu zoneio Sai daqui, sua bocó Morre, quenga Mas que desgraça Morre com esse estilo de infinito seu Mas que saco, mano Ruxa 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 Ele vai morrer aqui Esses caras são muito ruim, mano Beleza Beleza Vamos cobrar meu item Mano, esses caras são muito ruins, né, mano? Olha isso, mano WTF, cara Olha esses caras jogando, mano Chega a dar dó Eu vou subir de elo Tá? Vamos sair desse diamante Tipo, ofender eles depois que eu sair desse elo Nossa, mano Eu tô muito bonito, cara WTF, mano Caralho Às vezes eu acho que eu sou adotado Sabe? Eu vou falar assim Às vezes eu pergunto pra minha mãe Mãe, você me adotou? Porque eu tenho um padrão de beleza muito maior Do que o da minha família Sabe? Às vezes eu me pergunto se eu sou adotado, mano Porque às vezes eu sinto que eu sou Sério As três imagens eu tô muito bonito Muito mesmo